Bom, mais uma videoaula aqui, continuando com os componentes Agora eu vou demonstrar mais três componentes que eu acho legal pra começar Vai ser o Combo Box, o Radio Button e o Check Box Ok? Vamos lá então Vou voltar aqui no DBase, no nosso Componentes Vou abrir o Desenhista, que a gente já sabe aqui Vou chamar a paleta aqui com o botão direito Primeiro componente que eu quero mostrar é o Combo Box Que é aquela caixinha de escolha, ok? Então eu vou clicar aqui e vou colocar o Combo Box aqui Vou pegar aqui e vou fazer um Text também aqui em cima Vou jogar aqui o que a gente já aprendeu Vou colocar aqui, por exemplo, o Sexo Saber o sexo da pessoa que está digitando os dados Vou clicar nele e vou dar o F11 Vou vir nas Propriedades Eu vou marcar com o Bold pra ficar igual o outro, bem bonitinho Poderia ter copiado também daquilo pra não ter que ficar sofrendo Vou aqui no Name, seguindo o nosso padrão, vou chamar de Texto Sexo Ok? E vou pegar ele aqui, ó Pra eu saber o alinhamento, eu vou tirar ele fora do alinhamento Vou segurar o Contro e marcar o Próximo aqui Vou apertar o botão pra alinhar com o Topic Ele já sobe e eu já acho o alinhamento Vou fazer o mesmo, ó Com o Combo Box que eu acabei de jogar aqui Eu marco o Amplify Alinho ao Topic Eu já consigo jogar ele na mesma posição do Amplify Agora eu vou alinhar a esquerda, esses dois componentes Seguro o Contro, marco os dois Aperto o alinhamento à esquerda Ele já alinhou pra mim, ó como fica bonito e fácil Bom, em cima desse campo aqui, Combo Box 1 Eu já não quero mais que fique com esse nome Eu vou chamar esse campo de Sexo Pra ficar amigável pra mim A propriedade que é interessante do Combo Box É o Data Source Que é aqui que você define as escolhas Você clica no Data Source Você deixa em Array Clica na ferramentinha E aqui nessa tela aqui, String Você coloca o conteúdo dos campos, ó Da escolha Masculino Aperto ADD Feminino Então poderia ser um sim ou não Poderia ser masculino e feminino Poderia ser o que você quiser aqui Ok? Você faz a escolha que você quiser Se tiver que tá dando um problema que vai mexer no estoque Você quer listar o estoque maior que zero Menor que zero O cara escolhe aqui E tá prontinho Então feito isso Você dá ok E ele já coloca a escolha Mais abaixo aqui Tem o método de seleção Dropdown E dropdown list Eu vou usar o dropdown list Porque ele vai forçar o cara a escolher alguma coisa Você deixar no dropdown Além do cara poder escolher Ele pode digitar também outras coisas Eu não quero Então sempre o dropdown list Ok? Para uma escolha certeira Você quer que realmente o cara force a escolha dropdown list Depois você pode fazer um teste aí Deixar no dropdown e ver como que funciona Eu vou salvar Control W Ok? Vou clicar na forma da um control W Vou executar Você vai ver que agora Que facilidade Já vem a escolha Olha que simples Você faz o campinho de escolha Então esse aqui É o famoso combo box Se eu quiser Colocar aqui O nome O cara escolhe O sexo Quando clicar Ele vai escrever Olá Saudações Dario E escrever assim Sexo Tal Como que eu faço? Eu só venho aqui no evento Do botão confirmar E concateno mais esse campo Como que eu faço isso? Eu posso vir pelo F12 Andar pelo código aqui Achar o método Confirmar Ou eu posso vir aqui no desenhista Clicar aqui no botão Vim no evento Achar aqui um clique E clicar na ferramenta Vai no mesmo lugar Ok? Bom Feito isso aqui Eu posso concatenar Coloco mais Sexo Espaço Mais E agora o campo do sexo Que eu criei Igualzinho Eu fiz aqui com o nome Mesma coisa Não vai mudar nada Então eu vou colocar aqui Des.form .sexo .valet No combo box Também é igual No empty file A propriedade Pegar o valor É o valor E não o texto Então feito isso Eu já vou conseguir mostrar Olha que legal O sexo também Vou dar um Ctrl W Para salvar Ctrl W Novamente Eu vou dar dois cliques Aqui E executar Eu vou colocar aqui O meu nome Dario Sexo masculino Aperto Vou confirmar Ele escreveu lá Meu nome E o sexo O valor do sexo Se eu mudar aqui Vou colocar aqui Cristiane Aperto confirmar Ele vai mudar Olá Saudações Cristiane Sexo feminino Está vendo? Então aqui Poderia complementar A nossa agenda E mostrar também O sexo Do teu amigo Se é masculino Ou feminino Então essa parte Aqui É colocar O campo Chamado combo box Ok Vou fechar aqui Botão direito Design form Vou colocar Mais um item Então Que é o item Chamado check box Check box É aquela caixinha Para você checar Por exemplo Faz parte do plano De saúde Sim ou não? É o meu melhor amigo? Sim ou não? Então o cara marca Em vez de usar o combo box Para falar sim ou não Ele marca o check box aqui Então eu vou clicar aqui Vou alinhar ele à esquerda Ok Marco o objeto Que eu quero alinhar Vou esticar aqui O tamanho dele Ok Vou vir aqui no F11 Nas propriedades Do check box Primeira coisa Eu vou trocar O nome Vou colocar assim Melhor amigo Ok Marquei aqui Melhor amigo E no texto Eu vou colocar assim É Faz parte Da lista De melhores Amigos Ok Se o cara marcar Ele vai fazer parte Se ele não marcar Ele não vai fazer parte Então Poderia ser essa pergunta Ou qualquer outra Que você quer Vou colocar em bold E tárico Para ficar bonitinho Ok Posso até Mudar a cor Quero vir aqui Color normal Vou colocar um vermelhinho Que o cara Ficar frisado Mesmo que ele tem que Selecionar Se ele quiser Então Eu peguei aqui O check box Joguei para cá Melhor amigo Eu dei um nome Para ele disso E coloquei aqui Então eu vou salvar Control W Vou dar um F2 Vou dar um F2 Para executar Note que se você Clica uma vez Ele marca Se você tira Ele desmarca Então o que eu quero Fazer agora O programa Fazer Se eu Marcar É melhor amigo Ele vai escrever assim Olá Saudação Nome do cara Sexo E na frente Melhor amigo Se tiver desmarcado Ele não vai Escrever nada Ok Então agora A gente tem que Entrar com o código Para entrar com o código F12 Você pode ir aqui Pelo F12 Já cair direto No código Localiza aqui O método Que é o Confirmar Onde a gente Já fez aquele Pedação Todo Aqui Ok Se você acha Muito confuso Que ele fica grande Que tem que rolar Para o lado O D-Base Você pode ir concatenando Assim Não tem problema Ou você pode Colocar um ponto e vírgula E quebrar a linha Você vai continuar na linha Também dá certo Tá Perdão aí Pela Tosse Então você Vem aqui Usa um ponto e vírgula E continua na linha de baixo Então Para ficar mais fácil Visualizar Olha Eu coloquei aqui Quebrei a linha Com ponto e vírgula Eu vou colocar Boto o ponto e vírgula Aqui E vou continuar A linha Então o que eu quero fazer Eu quero falar Se ele é melhor amigo Ou não Ok Mas antes Eu vou ter que tirar Esse ponto e vírgula E testar esse código Para ver se o que eu falei Do ponto e vírgula É real Então eu vou dar Um ctrl w E vou dar dois cliques E executar Vou digitar o nome aqui E apertar o botãozinho E realmente ele funciona Ponto e vírgula Você pode ir quebrando As linhas Que vai fazer parte De uma linha só Beleza Vou dar o F12 Vou voltar no código Aqui ó Confirmar Bom Eu não posso continuar Aqui com ponto e vírgula Porque eu vou ter que fazer Agora um if Uma cláusula Uma instrução Aqui para o computador Ok Então eu tenho que parar Por aqui mesmo Ele vai escrever Essa parte aqui Eu vou ter que dar O if aqui Ok Para decidir Se ele é melhor amigo Meu ou não Então lembra que Nas aulas aí para trás A gente estudou o if Então Eu vou colocar If Diz ponto form Ponto melhor amigo Ponto valor Lembrando que Diz ponto form É sempre vai ser assim Tá Porque você está dentro Desse próprio formulário Aí você pega A variável aqui Que você acabou de criar Que é o objeto Tá Que eu chamei de melhor amigo E testa Nesse caso do checkbox Também é value Ok Então entre file De combo box Checkbox Você usa o value Eu também Eu gosto de fazer assim Toda vez que eu abro um if Obrigatoriamente Eu tenho que fechar o end if Tá Senão ele não vai funcionar Ou vai dar pau de colher Então Eu sempre que abro um if Já embaixo Já abro um end if Antes de digitar o código Porque eu nunca me perco Ok Eu vou matar esse end if aqui E vou salvar Ctrl W Propositalmente Eu só vou executar Para você ver Que ele não vai executar Ele já vai dar um pau Ele vai avisar Você Tá com erro Que tá faltando um end if Na linha 134 Então ele tá avisando Para você Você pode apertar o fix Que é corrigir Ou ignorar Ou cancelar Então eu vou Clicar novamente Vou dar um fix Ele já cai lá Onde ele acha Que eu tenho que fechar Mas eu não tenho que fechar aqui Eu tenho que fechar aqui Então eu tenho que ser Realmente um programador Para entender Um pouquinho do meu código E saber onde eu tô errando Tá Isso aqui A gente chama de Debugar Ok Então eu vou voltar aqui No F12 No confirmar E eu vou liberar Meu end if Que eu sei que é aqui O erro Ok Vou Salvar Ctrl W Executar Você vai ver Que agora ele executou Eu posso digitar aqui Confirmar Marcar aqui Confirmar Ele tem que escrever aqui Melhor amigo Ele não escreveu Por que? Não tá programado isso ainda Tá Então eu vou voltar aqui No fechar Vou voltar no F12 Aqui No confirmar E vou continuar aqui O código Dentro desse código Eu tenho que colocar O recheio Qual que é o recheio Diz Ponto form Ponto texto Underline Saudação Ponto texto Agora aqui já não é o value É igual Melhor amigo Ok Então Se eu fizer isso aqui Eu vou pegar E vou gravar Que o cara É o melhor amigo Ok Dentro daquela saudação Por que? Porque ele vai Ver que eu tô dentro Desse if E vai jogar Esse conteúdo Só que se eu usar o igual Ele vai escrever Melhor amigo Vai apagar O que tá aqui em cima Então pra não acontecer isso Eu vou dar um mais igual Eu vou concatenar O que já tava lá Vai ficar quieto E ele vai somar No final Melhor amigo Ok Se quiser fazer bonitinho Que eu aconselho Que seria legal Também é fazer A indentação Igual tá aqui Sempre separando Com tab Os comandos Então a gente Abriu uma cláusula If aqui Dentro dela O recheio Você dá um tab Você faz uma indentação Pro código Ficar mais bonitinho Tá? Esse é um vício Que a gente tem que pegar Também Pra ficar um programa Bem organizado Qualquer pessoa Consegue ler Então eu vou Dar um control W Dar dois cliques E executar Vou digitar o nome E vou apertar O confirmar Ele não escreveu Melhor amigo Porque eu não marquei Se eu marcar agora E apertar de novo Ele escreve Melhor amigo Se eu desmarcar Já não escreve mais Então a gente Usou um if Verificando essa caixinha Aqui de checkbox Pra descobrir A ação que ele deve tomar Quando eu tiver marcado Ok? Isso serve pra um monte De coisa aí Um controle de estoque Um sistema de farmácia E tal Você poderia Estar tomando decisões Em cima desse Carinha aqui Por exemplo Cliente quer receber um e-mail Você marca Ele pode receber um e-mail Caso contrário não Botão direito Desenhista novamente Mais um Objeto aqui Que eu quero mostrar É o rádio búton É uma outra forma De fazer escolha Tá? Você precisa Sempre de mais Que um rádio búton Você poderia ter Três rádio búton Aqui fazendo uma escolha Então você Pode alinhar eles Eu vou alinhar Marcando todos Aqui À esquerda E ao topo Vocês podem brincar Com esses rádio búton Aqui à vontade Também Com essas Ferramentas de alinhamento Até aprender Então Rádio búton Um, dois e três Eu coloquei Três rádio búton Vou clicar no primeiro Aqui Vou dar um nome Para ele De escolha Por exemplo Um Para esse cara aqui E vou colocar aqui Por exemplo Nome O segundo item Eu vou chamar De escolha Dois Que é o segundo Objeto Escolha Dois Dá enter E aqui Eu vou colocar Sobrenome Ok? O terceiro Rádio búton Eu vou dar Um nome Para ele De escolha Três E eu vou Colocar Apelido Para eu saber Por exemplo Se o cara Digitar aqui O nome O sobrenome O apelido Então Uma escolha Eu vou Salvar aqui Vou dar um F12 Para executar Os dois cliques Você vai ver Que ele já faz Sozinho O cara Clique em nome O sobrenome O apelido Ok? E agora Eu tenho que decidir Qual desses três Qual desses três Está marcado Para tomar Mais uma decisão Igual eu fiz Com checkbox É uma outra forma Poderia Masculino Feminino O cara escolhia Em rádio Desses botõezinhos Aqui Ao invés Do combo box Então é tudo Escolha São três tipos De escolha Que dá para fazer Três formas diferentes O resultado No final É o mesmo Então Como que a gente Faria agora O cara Digitaria aqui O nome Ou Sobrenome Ou apelido E se a gente Marcar aqui Nome A gente Coloca lá Naquela escrita Que o cara Selecionou O nome Ou o cara Selecionou O sobrenome Ou o cara Selecionou O apelido Então a gente Tem que configurar Isso no código Também F12 Vai aqui No confirmar Ok? Vem aqui No código Que a gente Já começou A fazer Abre linhas Aqui E agora Aqui a gente Tem que trabalhar Com mais ifs Ok? Vamos fazer Um outro if Então Então eu vou Abrir um if E já de cara Eu vou dar um endif Eu gosto de fazer assim Que eu nunca esqueço De fechar Nunca me perco Então eu vou fazer O seguinte Se diz .form .escolha1 .value O que que quer dizer Aqui Escolha1 É o nome Ok? Eu chamei tudo De escolha1 2 e 3 Para não me perder E aqui eu já disse Que ele é o nome Ok? Então se o escolha1 Estiver marcado Se ele estiver marcado Eu vou fazer A mesma coisa Que eu escrevi Aqui de cima Concatenar Alguma coisa Por exemplo Diz .form .text Underline Saudação .text Mais igual Aí eu vou colocar Aqui Que o cara O campo selecionado De escolha É o nome Colocar aqui Entre parênteses Feito isso Eu posso escrever Esse mesmo código Para os demais Eu posso fazer Um ctrl c Aqui ctrl v Ó Copiar duas vezes Para não ter que ficar Escrevendo código Absurdamente Eu faço assim Ó If Escolha2 Ok? Se a escolha2 Ele vai colocar O sobrenome Ok? Se escolha3 Mudando aqui Vai ser o apelido Apelido Ok? Então eu fiz Três ifs Ok? O que vai acontecer Nesse caso? Ele vai testar o primeiro Se ele for Ele escreve Nome Ele testa o segundo Se ele for Ele escreve Sobrenome Testa o terceiro Se for Ele escreve O apelido Nota que Nesta forma aqui O computador Vai fazer Três testes Entendeu? Ele vai passar Pelos três Isso é um erro De programação A gente não percebe Mas o computador Tem que fazer Três processos Se eu melhorar Esse código Eu consigo eliminar Tempo de programação E tempo de processamento Claro Com programinha desse Que é pequenininho O computador Não dá nem bola Mas se fosse Um programa enorme Que fosse controlar Cinquenta mil processos Ao mesmo tempo Já daria diferença Então se você Só trocar Essa instrução Aqui Em vez de If Em dif Trocar Para outra Instrução Que fica mais bonitinho Ele vai ter Menos processamento De qualquer forma Eu vou deixar Comentado Essa aqui Ok Na verdade Vamos testar Essa primeira Para depois Eu mostrar Como ficaria As próximas Ctrl W F2 Vai testar Eu vou colocar Aqui o nome Vou marcar Que é melhor amigo Vou deixar Selecionado O nome Olha lá Então ele achou Que está selecionado O nome Eu vou selecionar O sobrenome Ele já viu Que está selecionado O sobrenome Vou selecionar O apelido Ele já viu Que está selecionado O apelido Então aquele Três blocos De if Está fazendo Essa performance Aqui Eu vou modificar Ele Para ficar Uma coisa Mais inteligente Só para você Ver como Que é a diferença E como Que a programação Muda Se você Precisa Fazer códigos Extensos Você Com menos código Você Toma mais proveito Dá mais um processamento Grande Voltando aqui No F12 Vou voltar aqui No confirmar Então Eu vou fazer aqui Primeiro Método Ok Eu estou comentando Barra Asterisco Asterisco Barra Eu comento o código Inteiro Então esse código Não funciona mais Eu vou copiar Eu vou copiar Esse cara Vou jogar Aqui para baixo Vou colocar Aqui Segundo Método Nós vamos ver Que vai funcionar Também Só para você Ter uma ideia Ok Como que funcionaria O segundo método Você tiraria Esse if Esse end if E colocaria Um else if Desta forma O sistema Trabalha Melhor Porque se ele Testar o primeiro E já for o primeiro Ele esquece os demais Se ele testar o segundo E for o segundo Ele esquece o terceiro Então ele anda menos Pelo código Ok Fica mais inteligente Vou dar um Ctrl W Vou dar Dois cliques E vou testar novamente Dario Marcar Que o cara Melhor amigo Confirmar Nome Escolher o nome Vou desmarcar Que o melhor amigo Sobrenome Olha lá Vou marcar Apelido Você pode ver Que ele trabalha Da mesma forma Só que com menos Código E mais inteligente E dá para deixar Esse código Mais inteligente Ainda Vamos lá De novo F12 Eu vou clicar Aqui Ok Segundo método Que eu já vi Que deu certo Também Funciona redondinho Com menos código Mais inteligência E eu poderia Deixar ele Mais inteligente Ainda De outra forma Aqui Tá Como que seria Para eu ficar Mais inteligente E usar Menos código Eu poderia Fazer o seguinte Pegar aqui O terceiro método Na verdade Você vai pegar Aqui o terceiro método E eu pensei Que talvez Ia Economizar menos código Mas não vai não Mas vai deixar Alguma coisa Mais inteligente Porque de qualquer forma Ele vai ter que testar Escolha 1 Escolha 2 Escolha 3 Mas Você poderia Tirar Esse dor de cabeça De você ter que Mostrar O conteúdo Do nome Do que está no campo Lá Escrito E usar a programação Para escrever O que está lá dentro Então você poderia Alterar isso aqui Coloca Aspas Aspas E você pega Aqui Disform Ponto escolha Ponto vale Você joga ele aqui Em vez de colocar Aqui ponto vale Você coloca Ponto texto Ele vai colocar Aqui dentro Do parênteses O que está escrito lá Então Você não está melhorando Muito o código Não Mas você está Deixando também De sofrer E de estar pensando O que está escrito Lá dentro Olha que legal Então Mais uma forma Aqui também Eu pensei Que ele ia economizar Código Mas não Economizou Não A única coisa Que economizou Foi você não ter Que pensar O que está escrito Lá dentro Então vamos Demonstrar Isso aqui também Vamos executar Novamente Só para Ver Se dá certo Olha lá Então aqui Pegou nome Sobrenome Tá aí A pedida Então Vamos ver Se o que eu falei É real Se eu vier aqui Em vez de Sobrenome Escrever Celular Por exemplo Para fazer uma pesquisa Pelo celular Vou dar o Ctrl W Executar Novamente Você vai ver Que eu não precisei Mexer no código Lá E falar Que eu mudei Para celular A hora que você Clicar aqui Ele já vai ler O conteúdo Aqui A propriedade Text Então Fica um pouco Mais inteligente Porque poderia Alternar aqui Ser outras coisas Ok Olha lá O pedido Então A ideia é essa Você aprender A fazer as escolhas E usar o comando If Ou case Que a gente já viu Algumas aulas para trás É para você fazer As ações Que você quer Então vimos O combo box O check box E o radio Puton Ok O radio box Perfeito Então é essa Mais uma videoaula Dos componentes Aqui Encerramos Por infante Vão 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 Obrigado.